Olá amigos, tudo bem com vocês? É o salão, salão comercial É, eu, eu, esse aqui foi o que eu fiz, tá? Esse aqui nós fizemos bloco por bloco Eu senti, isso foi, acho que tem uns dois anos que eu construí isso aqui É... Acho que foi, aqui foi dois mil e setecentos blocos Bloco estrutural também, ó, assentamento, ó Ah, fiz, porque tinha uma... Eu queria fazer mesmo, eu falei, poxa vida, eu nunca trabalhei com esse bloco, né? Tenho dois anos e meio esse serviço aqui É, tá até aqui, tem que fazer o contrapeso ainda, tal Né? O salão tem trinta metros É, eu sentei bem devagarinho mesmo Bem pra fazer um capricho, né? Você percebe, ó, aqui vai só pintar mesmo os blocos aí Esse bloco mais escuro, é que faltou o bloco, a gente finalizou, né? Eu deixei uns vãos aqui, que até consta em projeto Pra ventilar, pra dar uma clara, pra dar uma iluminação e tal, né? Pra ficar melhor a iluminação aqui É... Olha o tamanho É quatro metros por trinta Tô colocando a porta, o portão social lá É... E é isso aí, ó É a parede Você não vê pilar, você não vê nada É... Por ser muito fininho, né? Ele vai dar interno, vai dar 3,80 Ele dá 3,70 interno Então, nós fizemos as vigas invertidas, né? Fizemos a... Na concretagem da laje Ficou... É... Travado por cima, né? O que mais? O momento é muito pouco É um vão muito curto, muito estreito Viga mesmo, o vigamento Viga de cobertura Só onde tem ali a escada Tá projetada a escada ali Pra sustentação da rampa O vão da... O vão da escada Pra sustentação da laje, quer dizer, né? Então fez esse... Esse formato aqui, ó Tá? Só isso aqui mesmo, ó Fazer ali o...